Música 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 Foi, foi, foi do meu sertão Pego o caco e perduro no oceão Como eu vou, todo o meu sertão Pede o capoeira, a vida é o campeão Evo, 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 Evo Obrigado, obrigado E a todos os movimentos que estão aqui, Manu, Guilherme, Cirilo de Capote, Quintal Cultural, Jardim Alagoas, vamos lá, lembra aí, mais vamos, João Açú, dois, e todo mundo aí que está fazendo essa festa aqui, todos, Denis Menezes, e todo mundo aí, muito obrigado, valeu, feliz, 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 feliz. Valeu, José, eu tive muito tempo e curto, muita gente para se apresentar, mas valeu, hein, bom demais aí a poesia, a musicada também, vamos lá.